O que é a violência doméstica e familiar? E essa luta aconteceu girando o Brasil e redundou numa lei, uma lei que enfrenta esse tipo de violência. Mas hoje nós precisamos fazer com que essa lei seja cumprida pelo judiciário, pelo executivo, lá na delegacia, lá na defensora pública, no centro de referência, no acolhimento que é necessário a essa luta. A violência continua elevada, mas não quer dizer que ela aumentou, porque as mulheres denunciam mais, então as estatísticas são muito mais visíveis. Hoje nós precisamos que a sociedade se movimente, que a sociedade, mulheres, homens, jovens, façam que essa lei seja cumprida e cumprida de fato. Por isso nós precisamos deste carimbo do cumpra-se da lei Maria da Vila. Vamos lá, denuncie, não deixe que a violência se repita. Vamos cuidar das mulheres e dos jovens dos lares violentos desse país. Então eu acho que nós mulheres devemos muito a Jandira Feghali, pelo papel que ela representou na criação da lei Maria da Pé. Obrigada. 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 Obrigada.